Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, eu vou deixar para vocês hoje, batidas e acordes da música Cadê? Me dê um sinal, do Leandro Leonardo, não é Cadê você não, é Me dê um sinal. Uma música linda, dos anos 90, e eu vou deixar para vocês aqui, batidas, acordes, conselhos e dicas, tá bom? E eu vou sempre fazer isso nos meus ensinamentos, em todos os vídeos, porque eu estou vendo que os iniciantes estão muito apressados. Na hora que começa esse vídeo, passa aquele anúncio meu que eu tenho que colocar, porque eu tenho que manter o canal no ar, e para isso eu tenho custos, né? Então eu coloco esse anúncio, muitos pulam, não querem nem saber o que é, quer dizer, tem vontade de aprender, mas pulam o anúncio de materiais que vai fazer ele aprender, aí fica difícil, né? Aí quando chega aqui, ah, você conversa demais, então esses eu recomendo, procura um canal de uma pessoa mudo, que não fala, ou então você faz assim, vai no show, assistiu os cantores tocando, e volta para casa e vai tocar o que ele tocou, tá bom? Se você conseguir, parabéns, pode ficar à vontade, esquenta não. Aqui eu estou conversando com quem quer aprender, eu estou querendo colocar na cabeça de quem quer aprender, que quando você pega o violão para aprender, é para aprender, não é para tocar. Quem pega para tocar é quem já sabe tocar. Você pegou para ter dificuldade nos acordes, na mudança dos acordes, de botar a voz no tom, de fazer pestana, dificuldade na batida, e para dedilhar mais ainda. Então você entenda isso, você está aprendendo. É como a criança dando os primeiros passos, a gente tem que segurar na mão, mas ele vai, vai, vai até começar a andar só, e depois você já disse, menino só anda correndo, isso. Mas quando foi aprender, foi uma luta. Então tudo é assim, gente, não existe esse milagre de peguei o violão, toquei, não sabia nada, isso não existe, tá entendendo? Deus não faz esse milagre, por que que ele não faz? Porque ele sabe que você precisa passar por a dificuldade para chegar no final, tá? Os navegadores devem os seus troféus aos grandes vendavais, tá entendendo? Que eles podiam desistir na hora do primeiro vento. Mas como não desistiu, utilizou o vento para ser campeão. É assim, use a sua dificuldade para se tornar bom, melhor, tá? E mais forte. Só recebe troféu, quem vence dificuldade, obstáculo, ninguém recebe um troféu porque está balançando na rede o tempo todo, sem fazer nada. Então é isso aí. Vou deixar para você um pouco da canção, para você recordar qual é a canção, mas eu não estou ensinando a letra da música. Eu estou ensinando batidas e acordes. Você tem que escolher uma música que você sabe a letra, ou pelo menos a melodia, tá bom? Essa aqui é assim, ó. Aqui no sol, né? Essa aqui, ó. Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso. Olha logo a batida o quanto é fácil. Olha só. Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso. De repente o desejo bateu pra valer e o mundo... Tá certo. E uma forte emoção me envolveu pra você. E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais. Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei. Tava observando batidas e acordes também, tá? A emoção foi maior que a razão. Me machuquei. Com uma pluma solta no ar, flutuei nos seus braços sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais. Aí o refrão é fácil, olha. Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que eu vou em paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. Aqui, quando eu mostro a música pra você, a minha intenção... Eu anoto aqui pra mim, tá vendo? A minha intenção é que você veja logo os acordes, olha. Sol, ré, mi menor, dó, lá menor e volta de novo aqui, tá bom? Então esses são os acordes da música. A música é fácil, é linda demais. Com certeza você vai pegar com facilidade. Os acordes que pegam são os acordes do campo harmônico do sol. Sol, ré, mi menor, dó, lá menor e volta no sol. E a batida? Você vai fazer o seguinte, você bate todos os dedos pra baixo, olha, e dois polegar. Aí bate todos os dedos e dois polegar. De novo, todos, dois polegar, todos, dois polegar. E aí vai. Por que todos os dedos? Porque você vai bater com as unhas e aí vai sair mais som do violão. Olha, todos, dois polegar. Todos, dois polegar, tá vendo? Se você tiver dificuldade de fazer isso, bater todos os dedos e dois polegar pra baixo, você vai fazer o seguinte, bate indicador e dois polegar. Indicador, dois polegar. Indicador, dois polegar. Tá vendo? Você vai fazer lento, bem lento, não é nessa velocidade aqui. Essa velocidade só se você já souber. Se não, você vai fazer bem lento, tá? Um indicador desce e desce dois polegar. Se você tiver dificuldade com isso, sobe e desce dois polegar. Sobe indicador, desce dois polegar. Sobe, desce dois. Sobe, desce dois. Sobe, desce dois, tá? Muito fácil. Você vai fazer lento, tá? Desce, desce dois. Desce, desce dois. Com a palheta. Sobe uma vez, desce duas. Sobe uma vez, desce duas. Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo. Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso. De repente, o desejo bateu pra valer. Uma forte emoção me levou pra você. E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais. Pra você ver a batinha, tá bom? Palheta. Só sobe uma vez, desce duas, olha. Sobe, subiu, desce duas. Gente, é muito fácil. Muito fácil, olha só. Fiz ela aqui no sol, né? Você tá acompanhando os acordes que a música pega. Vou deixar pra vocês aqui mais aí. Dá-se, olha. Quando a gente se amou pela primeira vez. Ó, no sol. Quando a gente se amou pela primeira vez. Foi pro ré. Foi tão lindo, aí, mi menor. Aí, dó. Quando a gente se amou pela primeira vez. Lá menor. Foi tão gostoso. Tô errando a letra, o quê? Eu quero mostrar pra vocês. É acordes e batizes, tá? De repente, sol. De repente, o desejo bateu pra valer. Mi menor. Dó. E uma forte emoção me levou pra você. Lá menor. Aí, menos, sol. Eu te amei, te amei. Ré. Te amei demais, voltando o sol. É isso aqui a música, tá? Então, pessoal. É isso aí. Não tem mistério, tá? A música é essa aqui. Os acordes, a batida. Com palheta, dessa forma aqui. Eu espero que você entenda. Que você aprenda com facilidade. Se você quiser aprender rápido. Treine devagar, com paciência. Aprende rápido. Se você pensar de fazer tudo muito rápido. Pegar o violão e querer fazer logo. E ficar nessa pressa. Você não faz. É aprender. Nem lento e nem de jeito nenhum. Se você ficar olhando mil professor. Não, escolha um. Aí, na internet, tem demais. Escolha um. Aquele que fala uma linguagem que você entenda. Aquele que você se identificou. Fique ali. Se você ficar lá e olhar. Você olha o nome do canal. Do professor que você gosta. Você escreve o nome do canal. E o nome da música que você quer. Você vai aprender. Agora, o mais correto. O 100% para aprender a tocar violão. De ouvir. Tocar o que quiser. É um curso. Que nem esse. Que eu aviso para vocês aí. Simplificado. Todo em vídeo. Sem dificuldade nenhuma. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram. Deixa aí seus likes. Se inscreva. Compartilhe. Meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Desculpa aí qualquer barulho a mais que tem no vídeo. Que não tem como a gente gravar o vídeo sem barulho nenhum. Sempre tem. Barulho daqui. Dali uma buzina no carro. Um zoado de uma torneira. Um passarinho. Um galo. Um cachorro latino. Mas é assim. Fazer o que? Né? Então, gente. Valeu. Tchau. Tchau.